Chuvas do Nordeste para hoje, sexta-feira, vamos acompanhar meio-dia, chuvas no centro da Bahia, oeste da Bahia, Barreiras, sul do Maranhão e sudoeste do Piauí. Meio-dia de hoje, sexta-feira, uma da tarde, aumenta as chuvas no norte do Piauí, próximo à Petrolina, se espalha pelo sul, centro e um pouco até o norte do Maranhão, oeste de Pernambuco, extremo sul do Ceará, veja, 13 horas e hoje, sexta-feira, o espalhamento das chuvas sobre o Nordeste, muito bem, 14 horas, 3 da tarde, olha aí, oeste, extremo oeste do Pernambuco, chuvas, a tendência hoje é que essa chuva se espalhe mais ao norte, tanto no Maranhão, Piauí, chegando ao oeste pernambucano e como toda a Bahia também. Isso hoje, sexta-feira, 15 horas, 16 horas, sul do Ceará, próximo a Juazeiro do Norte, extremo oeste de Pernambuco, sul do Piauí e do Maranhão, o que é novidade é esse subimento, essa subida de chuvas para o centro e até alguma coisa ao norte do Maranhão. A Bahia continua chovendo, já choveu muito ontem, hoje continua chovendo, vamos ver às 5 da tarde de hoje, ainda chuva no sul do Ceará, extremo oeste pernambucano, com chuva também, isolada, muitas chuvas no sul do Piauí e Maranhão. Guanambi na Bahia com chuvas, nós temos muitas chuvas vindo, tanto de Brasília como de Minas Gerais para a Bahia. esse sistema que trouxe chuvas para todo o Nordeste, tanto para a Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão e até chegou ontem ao Rio Grande do Norte, chuvas ontem importantes. Claro, para esse período do ano qualquer chuva é bem-vinda, não são chuvas muito intensas, mas para esse período do ano, em pleno novembro, já é tudo que vier, lucro, né? Algumas chuvas interessantes. Vejam, hoje, a partir das 17 horas, um pontinho de chuvas aqui no Rio Grande do Norte, mais ou menos a região de Açú, um pouquinho acima de Açú, vamos prosseguir às 18 horas, previsão é essa, 19 vai reduzindo, como é comum à noite, reduz chuvas no Nordeste, chuvas isoladas no Pernambuco, Piauí, Maranhão, Oeste Baiano, Luiz Eduardo Magalhães, aquela região lá, 21 horas, 22, 11 da noite, olha só, Bacabal, centro da Maranhão com chuvas, chuvas espaças, muitas chuvas espaças na região Oeste de Pernambuco, este final de semana, Piauí, Bahia também, meia-noite, Juazeiro do Norte na Bahia, Bacabal, Balsas no Maranhão, Irecê, Guanambi na Bahia, 1 da manhã, 2, vejam, tanto em Balsa, como em Petrolina, nessa região, chuvas interessantes, na madrugada, já do sábado, amanhã, dia 4 de novembro, centro e Oeste de Pernambuco também, interessante que há um estacionamento, durante todo o dia, de algumas chuvinhas isoladas, no Oeste do Pernambuco, 3 da manhã, 4 da madrugada, já do sábado, olha só, sistema bom de chuvas nessa região, de Balsas, até o centro-sul do Piauí, Pernambuco continua com algumas chuvas, Guanambi na Bahia, 5 da manhã, 6, e olha só, a borda, a fronte divisa, entre Minas Gerais e Bahia, com chuvas, sul do Piauí, centro também do Piauí, e sul do, centro-sul do Maranhão, Pernambuco ainda com alguma chuvinha, 7 da manhã, 8, e aí o destaque é o sul da Bahia, no sul do oeste da Bahia, com bastante chuvas, norte de Minas Gerais, região do Vale do Jequitinhonha, chegando a Guanambi na Bahia, olha só que interessante, petrolina, alguma chuva, e aí se concentra, às 9 da manhã do sábado, no Oeste Baiano, centro-sul da Bahia também, 10 da manhã, 11, e aí você vê, petrolina com chuvas, Irescê, Vitória da Conquista, Guanambi, Barreiras, sul do Piauí novamente, região de Soja, Palmas Tocantins também, e vamos pular para o meio-dia do sábado, amanhã, 1 da tarde, muita chuva de Barreiras, Oeste Baiano, chegando ao sul do Maranhão, próximo a Balsas, Petrolina, Paulo Afonso, Irescê, Vitória da Conquista, amanhã, sábado, 1 da tarde, 2 da tarde, 3, Irescê, muita chuva no centro da Bahia, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Matopiba, região do Novo Nordeste, muita produção de soja, de milho, de algodão, 16 horas de amanhã, chuva no centro da Bahia, Irescê, Oeste Baiano, Balsas do Maranhão, chuva importante, e no sul do Piauí, 5 da tarde, 6, 7, 8, vejam, essa chuva, sobe, próximo ao centro do Maranhão, e do Piauí, Oeste Pernambuco, chuvas, 9 da noite, 10, vai reduzindo, 11, e aí chega próximo a Teresina, Bacabal, divisa do Pernambuco com o Piauí, e chuvas novamente aflorando aqui de Minas Gerais para a Bahia, meia noite, meia noite de sábado para domingo, vamos pular para o domingo, domingo dia 5 de novembro, meio dia, olha só, todo esse cinturão de Minas Gerais, do Goiás, vindo para o Nordeste novamente, mais uma leva de umidade vindo, vitória da conquista, muita chuva, Porto Seguro, meio dia de domingo, Guanambi também, todo o sul, sudeste da Bahia, com bastante chuvas, região Oeste Baiano, com chuva, sul do Piauí, vamos lá, domingo, 13 horas, 14, 15, e às 15 horas, você vê, esse sistema não sobe tanto, no domingo, mas ainda há umidade nesse arco aqui, Pernambuco, Paraíba, Ceará, sul do Ceará, Piauí, Maranhão, 16 horas do domingo, chuvas na Paraíba, olha aí, sul do Ceará, Piauí, Maranhão, 17 horas, 18, 19, chuvas, muitas chuvas na Bahia, Guanambi, com chuvas intensas, próximo, Vitória da Conquista, Irecê, Oeste Baiano, e chuvas espaças, no Maranhão, 20 horas, e aí, um destaque aí, para o elefantezinho aqui, nosso querido, Rio Grande do Norte, olha aí, chuvas no Ceridó, Potiguá, próximo a Caicó, região ali de Serra Negra, próximo a São João do Sabugi, e Poeira, chuvas no Pernambuco, isoladas, mas já é alguma coisa, muitas chuvas, no Oeste Baiano, sul do Piauí, sul da Bahia também, domingo, 9 da noite, 10, e aí, sobe um pouco, essas chuvas, do sul do Piauí, próximo a Balsas, no Maranhão, Araguaína, na Tocantins, Irecê, 11 da noite, sobe um pouco, essas chuvas, o Oeste do Pernambuco, chovendo também, sul do Ceará, meia noite, de domingo para segunda, já na segunda, ao meio dia, as chuvas vão chegar, a Salvador, meio dia, de segunda-feira, próximo a Salvador, Reconcavo Baiano, chuvas no centro, da Bahia, Barreiras, muita chuva, Oeste Baiano, centro, aliás, sul, e centro do Piauí, com chuvas, Maranhão, Imperatriz, isso na segunda-feira, 13 horas, 14 horas, desculpa, 13 horas, muita chuva, no sul do Piauí, centro, sul, do Maranhão, Salvador, chegando chuvas, Oeste Baiano, 14 horas, da segunda-feira, dia 6, de novembro, muita chuva, para o lado aqui, do sul do Maranhão, sul do Piauí, na Tocantins, em Palmas, no Tocantins, chegando ao Oeste Baiano, Salvador, com chuvas também, 14 horas, da próxima segunda-feira, 15 horas, 16, 17, e aí, reduz um pouco a chuva, mas chuvas no litoral da Bahia, interessante, atenção, sul do Maranhão, terá chuvas importantes, na segunda-feira, também, no sudoeste, do Piauí, Tocantins, com muita chuva, segunda-feira, cinco da tarde, 18 horas, Teresina, Bacabal, chuvas próximas, Balsas, muita chuva, no Maranhão, sete da noite, oito, ainda chove, no litoral Baiano, e no Maranhão, centro-sul do Maranhão, 21 horas, na segunda-feira, 22, 23, meia-noite, segunda-feira, para, terça, muitas chuvas, no oeste Baiano, barreiras e região, centro-sul, do Piauí, região central do Maranhão, próximo ao Bacabal, e Salvador, com chuvas, bastante chuvas, na segunda-feira, chuvas constantes, não tão intensas, mas constantes, no recôncavo Baiano, Salvador, e no litoral, mais ao sul, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, em alguns grupos, que você tenha, e até o nosso próximo encontro.